Quantos, vocês chamem, quantos é que eu chamo? Não Eu só vi um, acho que são em três A Reven falou que é três homens armados Pessoal, alguém leva uma viatura pro outro lado ali Que também tem uma saída Levanta, filha da puta Carregou outra vez, não sei Meu personagem crachou, velho Aí, levantou, levantou Vem lá, eu vou mutar aqui no Discord, tá, guys? Vai lá, vai lá Alguém bota a viatura no outro lado ali Migão, migão, sem armas, consegue me ouvir, migão? Não batas Tá tendo um sequestro ali, ó O cara tá tendo a roubar a joalheria Chega muito perto Alguém pega a viatura e bota do outro lado Que também tem saída Cara, no momento não dá, não Porra, a sniper não consegue Porra, meu Foda que aqui a gente não consegue ouvir negociação, cara Não sabe se o cara vai atirar Eles tão roubando o Fleca Bank Ah, não dá pra ir em todos os lugares, não Na verdade eu acho Eu acho que é o lado da rodovia da esquerda Será que não é o David Jones dessa vez? Cara, tá muito complicado, hein? E aí Ah, eles cantaram, calma, calma Era só isca Era isca, olha Daí o indivíduo roubou o carro lá na rodovia Daí o indivíduo roubou o carro lá na rodovia Eu vou dar uma rodinha O suspeito tá apontando a arma pra refém lá, ó Calma lá Calma aí Eu tô vendo, cara Se o suspeito falou que tem 3, tá faltando 2, hein O outro deve tá lá dentro escondido Calma aí Eu tô mirando no cara que tá lá fora Qualquer coisa Vamos averiguar se não tem mais nada Tem um carro abandonado ali no meio da rua Olha, acabou agora o salto Atenção É foda Não sabe o que o cara tá falando lá Vai que o cara tá querendo ajuda Ih, eu consegui ouvir a fala, hein Vamos ali, vamos ali, por cima A gente vai conseguir ouvir Vai lá e vocês informam a gente É, vai falando mais ou menos o que quer Mede em cima do telhado Mede em cima do telhado, Muralge Muralge, você tem um termo em cima do telhado? Não, não, fica aqui Ó, o segundo, o segundo eu tô vendo, hein O segundo suspeito eu tô vendo Tô vendo, ele sei eu Ih, o Sergião É o Sergião Berrateiro roubando Ó, o Sergião já foi preso por mim Tô ligado que é esse Sergião já O cara falou que era um caminhoneiro Agora já tá virando esses traficantes aí, né O roubo da joelheria já foi O roubo da... Pessoal O roubo da joelheria já tá... Concluiu ou não? Ué, você tá aqui, porra Não, tá, beleza Seguinte, vocês estão com os dois na mira, tá vendo? Vocês estão mirando nos dois? Sim, sim Mirando nos dois Não mata, não mata Eu preciso que vocês fiquem com os dois na mira Positivo, positivo Positivo Então vamos só relembrar Vocês vão deixar refém na Los Santos Cusco Positivo 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 Vocês estão em quatro aí, positivo Tá, vocês dois São quatro assaltantes Só preciso saber o número exato Eu tô mirando na... O cara que tá na frente do Bob Positivo, positivo Vocês vão levar refém como? Vocês vão levar na moto? Vocês vão levar em algum veículo? Locais estratégicos Essa via Positivo, positivo Eu só preciso que a sua refém fique de pé, por favor Como é que a gente... Como é que vocês vão levar a refém ajoelhada? Correu pela outra entrada lá, Órgia Calma, calma Deixa ele, galera Calma Já sei que carro é, é um carro preto Só fica só olhando, só olhando É um carro preto abandonado Já vi como é que é Tá faltando um cara aí, né? Positivo Positivo, pessoal Eu vou... Vou aguardar aqui do lado da viatura então Eu só preciso que vocês me deem a palavra de vocês, positivo E vocês não vão tá fazendo nada com refém Fica olhando o carro, Brito Calma Caralho, queria montar essa conversa Compreendido então, tudo certo Pode ficar tranquilo Peraí, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, você vai sair sozinho? Como é que você falou que ia levar refém no veículo? Tô na mira, tô na mira Não, acho que aquele carro tem alguém morto dentro Ô amigão, você falou pra mim que você ia levar refém no veículo, não foi isso que o senhor falou? Você tá saindo com refém na moto? Pode estar morto aí, NPC Ok, então vamos prosseguir Peraí, tem um braço de luz do carro Tem um braço de luz do carro Não, tem um braço de luz do carro Tem um... Positivo, positivo O seguinte, eu vou deixar vocês concluírem aí, positivo Se você não complica a sua palavra, vai todo mundo pro saco preto Tô vendo isso Eu preciso que o águia segue a moto, o águia segue a moto agora Positivo Bora, Brito Cidadão de branco aí, é... Tá com refém ou nem por isso? Qual que levanta a mão, guys? É o B? Aí, boa É... Segue a moto, segue a moto Vai sair gente do banco, eu preciso de gente aqui, vai sair cara do banco Segue a moto, um vai na moto Fica comigo, fica comigo, quem tá comigo aqui? Tá eu, você e mais um aqui Beleza, vai sair um do banco, vamos entrar no banco, vamos entrar no banco Banco de joalheria, porra Não, 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 perdão, foi mal Vamos entrar na jo... Cara, que desgraça essa buceta aparecendo aqui, véi Vamos entrar na joalheria, guys, tem um cara lá dentro, tem um cara lá dentro Tem alguém aqui, uma mulher aqui na Los Santos, e mais alguém Pega a corra, pega a corra, pega a corra É, acho que era só eles, acho que era só eles, pera aí Lerge é o refém Tá, cês tão com a águia, galera, cês tão com a águia, vambora Nós estamos com a mulher aqui, a moto tá aqui Tá na Los Santos, tá na Los Santos Eu acho que tava, a moto tá dentro da Los Santos Vambora comigo, vamo comigo, vamo comigo, vamo comigo, todo mundo comigo, vambora, entra na viatura Continua seguindo a moto, segue a moto, segue a moto, vem comigo, galera, não, todo mundo comigo, mano Quem tá na outra viatura ali? Vem cá, vem cá, senão ainda vão fazer merda, chega aí A moto não tá lá dentro Alguém vai lá dentro Eu tô bem, eu tô nervosa, eu tô muito nervosa Pô, véi, cês não viram pra onde o cara foi, mano? A gente viu uma movimentação aqui, porque ele dobrou pra cá, e a gente viu uma movimentação na porta, só que eu acho que era ela que tava próximo da porta Positivo, né, senhora? Positivo, né, senhora? A senhora pode tá ligando pra alguém tá vim buscar a senhora aqui, positiva? A senhora tá bem? A senhora tá bem? A senhora foi machucada? Opa, amor aí, vamos lá, com cuidado agora Vem, como é que cês deixaram o cara... A senhora conseguiu ver pra onde o cidadão foi? A gente viu ele dobrando pra Los Santos, só que quando a gente chegou pra Los Santos, a gente viu uma movimentação na porta, e a gente pensou que podia ser um cara só A senhora que vocês quebram minhas pernas, hein, guys Bora, vamo aí Ela falou que eles saíam ali por trás, ali, ó Pô, faz o seguinte Ah, mano, que... peraí Será que não tem ninguém dentro daquele carro ali, guys? Tem não, né, cara E aí, ô pau no cu, vai fazer graça com a polícia mesmo arrombar do caralho Vai fazer graça com a polícia mesmo arrombar do caralho Quando você descer essa porra desse carro Quando você descer essa porra desse carro É... 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 eu não lutei não, cara É, então cê é surdo, né, rapaz É, então cê é surdo, né, rapaz Com dinheiro pra comprar carro cê tem Com dinheiro pra comprar um pra comprar um pra cá Por que não tem nada pra limpar essa porra desse ouvido? Por que não tem nada pra limpar essa porra desse ouvido? A sua cabeça é raspada, será que dá, 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 vida? Calma aí que eu vou te mostrar, calma aí O cara tá de brincadeira com nós mesmo, hein É, esse aí é o princípio da polícia que já é esse verme aí É, olha como cê fala comigo, hein Ô cidadão, melhor o senhor continuar quieto aí O senhor continuar vivo, correto? E aí, véi, quem que é você? Só fala com o cara que é... Ô, amigão Ô, amigão, você vai ficar caído no chão? Você vai ficar caído no chão? Como é que é? Levanta aí, por favor É, então me mataram, véi Não tem como eu levantar, não Por que que eu não consegui reanimar ele? Que ele fala pra mim que ele não tá em coma Te mataram, não, Fred Tem que chegar bem próximo Vai ficar batendo no meu carro mesmo, véi Vida cobra, vacilão Ô, louco, o cara tá ali no chão e tu tá ameaçando, é isso? Só vê se você consegue reanimar ele pra mim Só vê se você consegue reanimar ele pra mim Migão, fica calado aí, por favor Migão, fica calado aí, por favor O cara vai bater no meu carro, eu vou ficar quieto, véi Gastei mó grana nesse carro aí, véi Quem que mostrou o dedo? Era só ter descido do carro na moral Eu não mostrei o dedo não, mano Não, não mostrou o dedo Tô, tô reanimando ele Então, senhor, eu fui dar jóinha, entendeu? Aí acabou sendo do meio Correto, senhor Pô, eu fui fazer um carinho no teu carro Acabou sendo com o cacete teste, mesma coisa Caraca, me dá o cacete teste aí que eu vou regaçar e escapar a polícia aí Ô, migão, deixa eu te falar pra você Só a sorte é que eu fiquei ocupado, não vou perder meu tempo com você Entra no seu carro e mete o pé daqui Se eu te ver de novo, você sabe pra onde você vai, né? Eu não sei não, né? O que, Brito? O senhor tá querendo saber? Um negócio pra mim caiu em cima de um... Tá bom, soldado, pode deixar já A gente vai ficar batendo no meu carro Vai falar, vai falar, amigão Entra, ô, pica pau Pica pau, entra no seu carro e acelera Vou contar até três Entra no seu carro e dá o keynote, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai logo Isso daqui dá choque, velho Isso é só pra você não esquecer de mim, ô ladrãozinho de galinha Entra no carro e... caladinho Entra no carro e vai embora, vai Por favor Pega, pega descendo, vai Acelera Não quero te ver hoje mais não, ladrão de garfoca Acelera Não era pra você nem estar na polícia Vai, pega descendo Pega descendo Vambora Não, não Ele tá indo embora Eles liberaram ele Rapaz Eu vou meter tiro no pneu desse cara pra ele ficar aqui, vai Oi, 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 tem um Meu Deus Puta que pariu, mano Que porra que foi essa? Ah, mano, meu teclado, mano Puta que pariu Eu tô puto, mano Eu tô puto no meu teclado E aí, Moraes E aí, Moraes